O governador Wilson Lima, reeleito no Amazonas, foi diplomado nesta segunda-feira pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Em discurso, o governador disse que chega para o novo mandato, mais maduro, e destacou projetos para os próximos quatro anos. Wilson ainda disse que o Amazonas deixou para trás uma era de caciques políticos e que irá governar para todos. O governador, que apoiou o presidente não reeleito Jair Bolsonaro, também demonstrou que está aberto ao diálogo. O presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, discursou após a diplomação do presidente e vice-presidente eleitos nesta segunda-feira em plenário no TSE. O presidente eleito Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin foram diplomados nesta segunda-feira no plenário no TSE em Brasília. Lula se emocionou ao discursar, lembrando da sua primeira diplomação em 2002. O petista relembrou também momentos difíceis em que viveu quando estava preso em Curitiba sob acusações da Operação Lava Jato. Essa é a terceira diplomação que recebe como presidente da república. Para essas e outras informações, acesse nossas redes sociais. Portal AMU. Informação com qualidade.